Quando eu me pergunto se você existe mesmo amor Entro logo em órbita no espaço de mim mesmo amor Será que por acaso a flor sabe que é flor E a estrela Vênus sabe ao menos por que brilha mais bonito o amor O astronauta ao menos viu que a terra é toda a sua mão Isso é bom saber porque é bom morar no azul Mas você sei lá, você é uma mulher Você é linda porque é assim Você é linda porque é Você é linda porque é uma mulher Você é linda porque é uma mulher Você é linda porque é uma mulher Tchau, tchau. Tchau.